Você tá querendo decidir a compra de uma máquina do PagSeguro entre a Moderninha Pro, a Moderninha Plus, a Minizinha Chip e a Minizinha? Tá vendo só? Eu vou explicar pra você, vou ajudar você a decidir agora, porque não é uma tarefa fácil. Chega de comparativo, vou ensinar você a tomar sua decisão pra ir adquirir o melhor equipamento. Eu já quero resumir que a maior diferença é o preço. Ambas têm uns preços bem diferentes. A Moderninha Pro é a top do PagSeguro, é a que eu mais recomendo, porque ela realmente é muito robusta. Mas as outras funcionam exatamente bem e eu recomendo também. Tanto que eu já usei muito as maquininhas menores do PagSeguro, funciona excelentemente bem, essa é a verdade. Os equipamentos do PagSeguro não tem o que reclamar, o melhor que 5 anos de garantia, você não paga aluguel. Eles já têm, as máquinas que vêm o chip, ou seja, a Moderninha Pro, a Plus e a Minizinha Chip, já vem com plano de dados incluso, gratuito, você não paga nada. E eu diria que realmente a maior diferença é o preço. Sempre recomendo a Moderninha Pro, ela já fala que é Pro, é top, é melhor. Beleza. Tirando isso, você tem uma segunda opção, que seria a Moderninha Plus. A Moderninha Plus é pra você que quer investir numa máquina legal, mas não quer pagar 750 reais ainda. Então você vai lá e compra a Plus, a Plus serve pra tudo. A Moderninha Pro é mais pros estabelecimentos já sim estabelecidos mesmo, que é uma clientela. Eu recomendo a Pro, sabe por quê? Pro seu cliente não sofrer aquele impacto de utilizar, por exemplo, a maquininha assim, Cielo e Rede, aí você vai substituir. Aí você coloca uma dessa, desse tamanho no lugar, o cliente ele vai sentir o impacto, ele vai se sentir mal. Então você continua e compra a Moderninha Pro, substituir todas elas pela Moderninha Pro. Na verdade, eu vou recomendar você substituir pela Moderninha Pro, se você já tem um comércio até que pequeno, merda e o porte, mas já estabelecido. Pra fazer a cobrança na rua com o motobuy, compra a Moderninha Plus ou a Minizinha Chip. Beleza? Aí você pode comprar várias e colocar todas elas na sua conta do PagSegurinho, apenas uma conta. A Moderninha Pro, a Moderninha Plus e a Minizinha Chip tem o sistema de antecipação de pagamento, onde você pode vender tudo parcelado e receber de uma vez só. Eu já vou deixar pra você aqui embaixo na descrição do vídeo, pra você clicar, você vai ver uma referência de todas as máquinas nessa página e você consegue me acompanhar aqui, porque eu tô tentando ajudar você a decidir. Lembrando, se você tiver um dinheiro razoável, eu já vou falar, investe na Moderninha Plus. Se você tem um comércio já estabelecido e quer colocar uma máquina legal, então coloca a Pro, beleza? Deixamos resolvido assim. Pra você que trabalha em casa, pra você que tem um comércio pequeno, tá começando mesmo, não pode gastar muito dinheiro, tá apertado ali, faz descobrança na rua, faz serviço, pode comprar a Minizinha Chip. Faça isso, você não vai se arrepender nunca. E o melhor, ela vai te trazer tanto dinheiro que você depois vai comprar a Moderninha Pro, isso que é legal. Mas fica tranquilo, não é porque você comprou a Minizinha Chip, que a... Não, eu não vou ganhar tanto se eu tivesse a Pro. Não, você vai ganhar do mesmo jeito. E o legal é que ela ainda cabe no bolso. Essa mesma questão funciona pra Moderninha Plus. E a Minizinha lá, que ela utiliza sincronização com o celular, eu recomendo pra pessoa que quase não usa, mas quer ter uma máquina, porque eventualmente vem alguém pagar alguma coisa. Pode comprar ela, sincroniza o celular e acabou. Motoristas de táxi, pessoas que trabalham assim mais na rua, pode comprar entre a Minizinha Chip e a Moderninha Plus, tá bom? Fica tranquilo, compra essa daí, vai enviar os comprovantes via SMS, mas o cliente vai receber do mesmo jeito, não tem problema nenhum. O que não pode é ficar sem você ter uma máquina, um sistema de cobreça no cartão de débito e crédito, tá? Você não pode ficar sem. Ambas as máquinas você vai ficar super contente, eu recomendo muito. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar você a tomar essa decisão. Sabe que não é fácil? Eu sou comerciante também, eu tenho comércio há muitos anos, e hoje eu uso a Moderninha Pro, se você quer saber. Mas eu sempre deixo aqui em off a Minizinha Chip, porque ela, eu coloco no bolso e levo pros lugares que eu vou. Ou vou pra evento, algum lugar assim, às vezes rola o momento de eu vender alguma coisa, eu tô com a Minizinha Chip. Entendeu? A jogada, a Moderninha Pro, eu deixo fixo, a Minizinha Chip, eu levo pros lugares aí. Bom, eu espero que tenha ajudado você a tomar essa decisão. Se você gostou, dê um joinha aí no vídeo. Comente aqui embaixo na descrição do vídeo, tire suas dúvidas aqui, eu vou responder pra você. Siga a gente nas redes sociais, tem aí embaixo na descrição do vídeo também. Um grande abraço pra você, até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho